...fazendo reservas e queria lhe dizer que você vai ter o privilégio de participar o ano que vem da melhor organização de COP que já aconteceu no mundo. Eu quero dizer, companheiro Raoni, eu quero dizer o seguinte, eu conheço muita gente no mundo, muita gente, que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Conheço muita gente que ganhou o Prêmio Nobel da Paz sem merecer. Muita gente, sem merecer, porque eu conheço as pessoas. E posso dizer uma coisa, o Brasil, em 1974, tinha um homem que merecia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Era o cardeal-primar de São Paulo, Dom Evaristo Arnes. Mas, ele não ganhou, porque ele brigava muito contra o regime militar. E eu posso te dizer, companheiro Raoni, não tem ninguém no planeta Terra que mereça ganhar o Prêmio Nobel da Paz mais do que você, pelo que você fez na sua passagem pelo planeta Terra. Se depender de mim, e eu espero que se depender do Macron, uma conversarinha com o pessoal da Noruega, com o pessoal da Suécia, conversar com uma rainha aqui, outra rainha ali, a gente consegue fazer que, pela primeira vez, um indígena com mais de 90 anos de idade possa, representando o povo indígena brasileiro, receber o Prêmio Nobel da Paz. Você merece, e os indígenas brasileiros e as indígenas merecem. Por isso, Macron, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. 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 Obrigado.